Olá, tudo bem? Como é que está as coisas por aí? Então, hoje o dia amanheceu um pouco nublado, deu uma chuvinha à noite muito pouco, tem muitos dias que não chove aqui A gente está precisando de chuva e tomara que hoje, né, deu uma chuvinha porque essa noite deu uma chuvinha muito pouca Mas, está meio nublado, Deus abençoe aí para chover, né? Mas, antes de você assistir esse conteúdo, se inscreve no nosso canal aí, deixa seu like, seus comentários Isso é importante para nós, para o nosso canal estar crescendo, né? Para a gente poder estar continuando aí, fazer esses conteúdos bacanas aí, para você poder estar assistindo e compartilhando aí com os amigos Eu vou mostrar para vocês hoje aqui, nossa criação de galinha aqui, né? A gente tem bastante galinha aqui, e eu vou soltar, elas estão presas ainda A gente presa à noite, né? Só algumas que ficam soltas Para a gente poder mostrar, vou começar a mostrar para vocês aqui, olha Nesse galinha aqui, olha Até cair um puleiro aí, olha Estou com essa, olha só que frangaiada bonita, olha Para eles saírem aí, para vocês verem Vou botar um pouquinho de comida ali Espera aí, aqui olha Um pouquinho de comida ali, olha só que coisa linda que está, olha Frangaiada muito bonita Aqui também tem os outros pintinhos, olha Já estão uns franguinhos também, olha só Coisa linda, olha Isso aqui é filho de uns galizézinhos, a galizézinha que tinha aí, olha Mas estão muito bonitinhos, olha Estão bem saudáveis, né? Olha só Olha só que criação linda Olha só que franguinha chique essa branquinha, olha Está vendo? Tudo mansinho, olha Aqui já está um franguinho já Franguinho branquinho aí também Olha só, que lindo, né? Olha Mais um aqui Vou soltar esse daqui Mas aí tem cinco aí dentro Esse aqui Um galo cantor Tem um galo cantor ali dentro ainda Mas são muitas criações, são muito lindas, olha só Reação muito bonita Olha só Esse aqui é o galinho cantor, ó Barbudinho, ó Da raça cantor Aquele ali também da raça cantor Chegou Já tinha um pintinho aqui, mas já está virando um franguinho, olha lá Opa, estão brincando ali Muito bacana, muito bonito Aqui dentro Esse galieiro Vou soltar aqui para vocês verem Olha só Frangaiada linda que tem aqui, olha Olha só Galo alemão Vou pôr um polacão lá, ó Bonito, tá vendo? Muita criação muito bonita Olha aí, ó Aqui dentro tem bastante galinha ali dentro ainda Deixa eu usar a veia Vou mostrar pelo outro Deixa eu abrir aqui Olha aí, o galão aí bonito também Olha aí, ó Olha aí, ó Galinha aí dentro do chileiro Criação muito bacana, né? Olha aí, ó Isso aqui é a franguinha meio galizé que tem aqui Isso aí também não Nós vamos continuar agora no plantel não Porque senão a raça fica pequena, né? E a gente quer que a raça cresça mais, mais, mais Eu vou botar essa coisinha aqui, né? Num lugar perto aqui pra eles aqui Olha aí, olha só Tomando água ali Troca aquela água Criação muito boa Se eu pôr aqui Eu gosto de pôr nesse coxinho aqui Porque eles ficam mais à vontade pra comer Opa! Assustou Então, come aí, alemão Vou pôr ali também fora É uma criação muito boa Não tem muita galinha assim Mas sempre tem suficiente pra ter na faixa de... Opa! Faixa de seis ovos Ovo todo dia Opa! Aqui, ó Vamos aí, meu galão Esse aqui é um galo Índio gigante ali, ó Frangão ainda, ó Nem virou galo ainda Lá, vai pra lá É da raça índio gigante Aqui eu tenho Esse rode Também é um franguinho muito bonito Vou botar um milho aqui pra ele também Ó Tem umas galinhas aí dentro também Aqui também é uma franga boa Então aqui, ó Come aqui, ó Bonito, né? Então essa aí é a nossa criação aí de galinha Muita... Olha só Olha só Frangão bonito, ó Frango polaco Roger, né? Muito bonito Olha só Olha só Que tipo de frango, ó Lindo, lindo, lindo Queria mostrar pra vocês Esse frango aqui, ó Eu falei dali atrás, ó Esse aqui, ó Esse é um frango da raça gigante É novinho ainda Começou a cantar Eu tava querendo virar galo Mas tá ficando muito lindo, ó Franguinha rode Novinho já tá botando Ó o parede tá querendo arrumar uma briga ali A galinha ali, ó A frangona ali com outra rodezinha Olha aí, ó Que criação, ó Franguinho novinho também, ó A raça rodezinha também Então são criações Estão muito bonitos Esse aqui é o galo mais velho Que tem aqui no quintal Frango índio Tá trocando pena Vocês verem que é muito bacana Vale muito a pena, né? Criar Tem ovo saipira aí Todos os dias Aí, ó Tá muito bonito mesmo O galo já chega espagando todo mundo Aí, ó Vê só Um índio gigante aí, ó Franguinho bonito, ó Tá querendo virar galo Vai ficar muito bonito Olha aí, ó Essa raça rodezinha Essa aqui é uma franga gigante também, ó Franguinha novinha ainda, ó Olha o tamanho Que essa franguinha Tá ali da raça gigante Vai ficar muito bonito Vai ficar enorme Franguinha, franguinha de tudo ainda Tá nem botando ainda Como é que a bicha é grande Esse aqui também já é um outro galo Um frangão Mas não vai ficar no terreiro Tá bonito também, mas Como tem muito frango Tomando água aqui Olha aí, ó Nosso galão aí Também da raça gigante Tomando água Vamos ficar com as franguinhas Essa franguinha branca aí Filho do galo alemão Muito bonito também É isso aí Essa criação É uma criação É... Não é grande Mas é uma criação muito boa Tem uma qualidade boa, né E o importante sempre é isso Você que vai ter criação Tem que ter Não que seja pouco Mas que tenha qualidade, né Aqui também tem uma galinha aí Meio feia Trocando perna Mas tá aí, ó E uma coisa boa Da criação É você ter o espaço Pra elas poderem Tá se mover Tem gente que gosta De criar preso Eu não gosto Eu gosto de criar solto Porque Ali, ó De manhã Como é que elas já vão passar, ó Vão comer uma gramínea Tá vendo? Isso é muito importante Pra criação Não ficar estressada Ali ela vai Biriscando um brotinho E vai comendo Isso é importante Pra criação ficar assim, ó Livre Fica livre Embaixo tem Olha lá Um galo Também é um galo Da raça ródia Ele só fica mais De pular de baixo Lá, vai lá pra lagoa E a criação assim, ó Solta Tem sempre uma criação Mais saudável Menos estressada Né Pra postura Elas Põem Com mais facilidade Aí, ó Coisa bonita, né Isso aí, gente Ela assim mesmo Pra ver Ficar mais adulto Pra ver como é que vai ser Aí, ó Franguinho da raça ródia Também, olha só Novinho, novinho, gente Ó Novinho de tudo Olha só que franga chique Novinho Nem tá botando ainda Então, é Vale muito a pena Criar Essas galinhas caipiras Se você tá querendo fazer Uma criação nova aí Pode investir aí no caipirão aí Que dá certo demais Então, essa é Nossa criação de galinha aí Galinha caipira aí Tá Dá uma produção boa E Sempre tem ovos fresquinhos aí Sempre tem aí um franguinho Pra gente comer também Que é muito bom É tudo natural aqui A alimentação é essa aí É milho A gente Deixa solta à vontade Esse galinha fica Não fica com estressado E é assim que é bom, né É isso aí, então Esse aí é mais um conteúdo aí Pra vocês aí Mostrando aí Nossa criação de galinha caipira aí Obrigado